Música Graças a Deus que eu tô solteiro Tô bebendo, tô curtindo, é só farro o dia inteiro Graças a Deus que eu tô solteiro Mulher a da assanhada querendo o mel do meu beijo Graças a Deus que eu tô solteiro Tô bebendo, tô curtindo, é só farro o dia inteiro Graças a Deus que eu tô solteiro Mulher a da assanhada querendo o meu corpo inteiro Aí, muito bom! Você aí de casa, uma boa noite! Hoje o acesso é comigo e tenho o prazer de receber a dupla João Marcelo e Juliano. João Marcelo e Juliano, essa música que abriu o nosso programa é de autoria de vocês? Essa é uma autoria nossa, primeiramente boa noite pessoal que tá assistindo a gente aí Prazer pra gente poder estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho Essa é uma composição nossa, a gente que gosta de escrever Essa é uma homenagem que a gente fez a todos os solteiros Chamada Graças a Deus, que o refrãozinho é bem fácil Diz Graças a Deus que eu tô solteiro Falou em festa, em solteiria, esse pessoal fica doido O pessoal gosta bastante de farra, né? De sair pra night E vocês também compõem músicas românticas, né? Também Também, a nossa linha não foge, né? A nossa essência é essa música romântica Mas a gente gosta de escrever muita coisa pra cima também Mas o romântico você coloca todo o sentimento, né? Pra fora aí no papel E tem uma parceria de sucesso com uma dupla muito famosa também no sertanejo Tivemos a felicidade de ter já duas músicas sendo gravadas pela dupla João Bosco e Vinícius Uma nos dois primeiros DVDs da carreira deles, chamado Sofrendo por Amor E a outra canção, chamada Química, foi gravada no último DVD deles, mais recente Se tornou música de trabalho, tocou no Brasil inteiro Tenho certeza que o pessoal conhece e já ouviu Química Essa vai pra todos os apaixonados ligar de ir no acesso com a gente, sim Ah, maravilha, hein? Fui feito pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amo até seus defeitos Imagine os beijos Já tomou conta de mim Fui feito pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amor não tem mais jeito Te tatuei no peito Pra sempre tá grudado em mim Amor não tem mais jeito Amor não tem mais jeito Obrigado.